Oi, tudo bem? Você sabia que você tá sozinho? Sim, exatamente, completamente sozinho Ninguém com você, você é tipo um órfão Foi mandado por orfanato e o orfanato pegou fogo Você foi o único azarado que sobreviveu Ai, Aloxão, isso é horrível Não, isso é a vida Mas eu comecei a perceber isso porque recentemente Eu fui me afastando de muitas pessoas e tal Percebi ontem que tem duas pessoas no meu WhatsApp E uma delas é minha mãe, né? Então assim, não conta A outra é minha empresa de internet, porque eu ficava ligando pra lá toda semana Porque a internet cai, os caras desistiram Eles me deram logo o número do WhatsApp deles, o que assim, não funciona, tá? O que se eu tô precisando falar com vocês que a internet não tá funcionando? É porque eu estou sem internet Sem internet, o WhatsApp não funciona Ah, mas Aloxão tem 4G, querido Se eu tivesse dinheiro pra ter 4G, eu não usava net, tá bom? As várias coisas foram acontecendo e tal Na minha vida amorosa, na minha vida de amizade, na minha família Que eu comecei a pensar Olha, a ideia de morar no meio do mato não é tão ruim assim Você vai gostar da ideia de morar no meio do mato Sempre tem esse parêntico que quando você vai visitar Você tem que se preparar pra ir Pegar ônibus, passar protetor solar, passar repelente de mosquito Porque o cara, ele mora no meio da floresta Você tá foragido da polícia Eu comecei a gostar dessa ideia Eu comecei a querer morar nesses lugares, assim, sabe? Esses lugares que você pede o iFood, o entregador fala Nem fudendo, entendeu? O cara tem que escalar pra entregar o meu Big Mac Comecei a esquentar meu coração essa ideia, entendeu? Aí eu, casinha de madeira, passarinho cantando Meu vizinho vai ser um zão de barro O bar wi-fi dele com certeza, né? Vai ser melhor que a net Assim, eu fui percebendo que cada vez mais eu tô mais sozinho E eu fiquei tranquilo com isso até Porque às vezes a vida faz você ficar sozinho Às vezes Deus olha pra você e pensa Querido, vai ficar sozinho um pouco, tá? Você tem que aprender umas coisas Mas não, a mina do Twitter não aceita isso não Não, eu vou adotar sete gatos Deu sete gatos mortos E ela fala Nossa, o que será que aconteceu? Vou ficar sozinha não Vou adotar mais um E Deus tá olhando Não, por favor, para Fica sozinha um pouco, pelo amor de Deus Não sei mais o que fazer com tanto gato morto Vou abrir um rodízio Assim, você tem que ficar sozinho Pra você aprender a resolver as suas coisas sozinho Porque senão você vê uma pessoa E fica esperando as outras pessoas resolver o seu problema, entendeu? Minha mãe é assim Ela espera que magicamente alguém vai aparecer E vai resolver o problema dela É tipo que acredita em Deus, né? É, não tô falando nada Ela acredita, diga-se de passagem Eu pensei, às vezes você não aprendeu a ficar sozinho Daí você se mete numa situação Só pra não ficar sozinho Só por atenção E eu sei do que eu tô falando Quando eu tinha 13 anos Eu entrei num clube do livro E aí ela perguntaram Aloxa, já leu Branca de Neve? Falei, viu o filme? Todo mundo riu, né? Falei, que legal Tô me enturmando, pelo menos E terminou a sessão Falaram, então Aloxa Quando a gente tem um membro novo A próxima sessão O próximo livro que a gente vai ler A gente pede a sugestão pro nosso membro novo Pra entender qual o seu gosto e tal Você tem alguma sugestão pra dar pra gente Falei, Kama Sutra, volume 2 Dei, todo mundo riu Viu bastante Não me chamaram mais Não sei porquê Mas às vezes você tem tanto medo de ficar sozinho Principalmente quando você é mais novo Você fez amizade com qualquer um Quando eu tinha 12 anos Eu virei amigo dos caras que me batiam Eu até tava conversando sobre isso recentemente E daí perguntaram Ué, por que você continuava sendo amigo deles? Falei, porque senão eu vou ficar sozinho Olha essa frase Praticamente a frase de uma mãe que sofre violência doméstica Entendeu? A diferença é que eles não me engravidaram Até porque eu abortei É, não Não disse nada também Mas tá vendo como você acaba fazendo certas coisas Pra não ficar sozinho? Eu tenho um amigo que toda semana Ele tenta namorar com uma pessoa que ele nunca viu Eu ia falar Não, é porque é um sentimento incrível, entendeu? É um sentimento que eu não consigo explicar Falei, um sentimento, né? Sentimento de preciso de um boquete E você precisa passar um tempo sozinho Pra você perceber coisas sobre você mesmo Esses dias eu percebi que eu tenho o ombro Olha só Percebeu quão legal é Ele é um bagulho que ele vai pra todo lado Ele vai pra frente Ele vai pra trás Ele vai pro lado Ele gira Olha que design foda Além de se conhecer mais Você começa a ver as coisas boas De ficar sozinho, entendeu? Porque tem coisa que você sempre vai ter que fazer sozinho Tipo, ir na academia Pagar a conta Tomar banho Assim, isso dá pra fazer com outra pessoa, né? Mas eu não quero as pessoas olhando pra minha bola Porque na academia ele sempre reclama, né? Assim, as melhores coisas da vida Tipo, punheta É bom Porque é feita sozinho Só desagradável E assim, você tá lá de boa Quase gozando Nada, a pessoa fala Vamos de frango assado Você falou, filha de uma puta Tá querendo almoçar? É Então, outro lado também, né? Que você vê umas burrices que as pessoas fazem Você pensa Olha, é melhor eu ficar sozinho Tipo, minha mãe, entendeu? Minha mãe coloca óleo na airfryer Que é um bagulho feito pra fritar sem óleo É um gênio mesmo Assim, cada vez mais eu tô mais tranquilo E ficar sozinho Também não sei se eu não tô triste Pra justificar minha solidão Tô procurando coisa boa, entendeu? Vocês não é isso, tá bom? Mas já tem aquele ditado Antes sozinho do que com dois filhos indesejados Sim, eu percebi hoje Eu percebi que eu tô muito de boa em ficar sozinho Eu tava no mercado E tinha um filho e uma mãe, né? A mãe mais velha, 80 anos já, louca E tava discutindo por causa de beterraba Nessa hora eu fiquei pensando Nossa senhora Que bom que minha mãe é fumante, né? Não vai nem chegar nessa idade Assim, eu vou ser sincero com vocês Eu tô desse jeito Porque eu conheci a pessoa mais incrível da minha vida Tô falando sério Quando eu vi ela a primeira vez Foi um bagulho completamente diferente Nunca vi alguém assim Era mágico, era lindo E com certeza eu tava bêbado Mas assim, mesmo sendo uma pessoa incrível Eu não queria namorar Porque eu tenho medo de namorar Problemas que eu já passei namorando Que assim, me faz ter medo de namorar E no início ela já tava interessadinha em mim Mas eu agia igual um pau no cu Eu era um completo arrombado de graça, entendeu? A mina falava Adoro essas piadas Falei, minha ex dizia isso E por que eu dizer isso? Minha ex nunca riu de uma piada minha Ela falava que tinha vergonha de mim Agora dá pra entender porque eu tenho medo de namorar, né? Olha os bagulho que eu já tive que aceitar Assim, obviamente Essas coisas que eu falava pra mina Ficou na cabeça dela, entendeu? E ficou naquele lugar que você nunca esquece, sabe? Tipo quando achei o pau de borracha da minha mãe É um bagulho que eu nunca mais esqueci Eu lembro até hoje Até os detalhes Do tamanho, lembro da cor, lembro do gosto Cinco tempos eu fui me abrindo mais Fui me apaixonando mais Até que finalmente a gente começou a namorar Durou quatro horas, né? Pensa num relacionamento curto Incrível, né? Eu fui contar pra minha mãe Falei, mãe, tô namorando Ela falou, nossa, sério? Como é que vocês estão? Falei, terminamos Ela falou, você é precoce igual seu pai, né? Assim, isso aconteceu E depois a gente namorou E terminou cinco vezes Cinco vezes, você entendeu? Cinco vezes Essa mina lutou mais por mim do que meu pai Assim, é difícil pra ela Por que a gente terminava? Porque minha cabeça ia estragar A gente começava a namorar A gente ficava felizinho Do nada eu começava a pensar Meu Deus Eu escolhi ela e agora a gente é adulto, né? Casamento Será que a gente vai casar? Como é que vai ser o casamento? Será que a gente vai ter dinheiro pro casamento? Vai ter que morar junto, né? Ai, tu não tem dinheiro Meu Deus do céu Pensava nisso tudo ao mesmo tempo Entrava em choque Tinha um ataque de ansiedade Tremia Não conseguia respirar E a menina em choque, né? Sem saber o que fazer E tá vendo como ela é muito mais foda que meu pai? Olha o que a menina teve que passar Meu pai só tinha que trocar minha fraude Assim, ao mesmo tempo que isso é confuso pra mim É mais confuso ainda pra ela Porque ela falava Ai, eu acho que ele não gosta de mim Falava, não, eu te amo Ela falava, se você me ama Por que você não consegue namorar comigo? Falava, é... Bé Isso foi afundando a gente Eu fui me afastando de todo mundo Até que depois de um tempo Eu e ela se afastamos de vez Do nada eu pensei Meu Deus, o que foi que eu fiz, cara? O que vai pagar minha coquinha agora? Toda essa confusão na minha cabeça Fez eu pensar assim Pá, eu tenho que ficar mais um tempo sozinho, né? Pá, eu tenho que me conhecer mais Até porque assim Eu tenho 20 anos E ano passado que eu fui conhecer a cabeça do meu pau Não sei que não entendeu Ano passado eu tirei a fimose, tá? Mas assim, é complicado mesmo Porque é uma pessoa que eu gosto É uma pessoa que eu amo É uma pessoa que já me ajudou E que tá mal por minha causa Que eu queria ajudar Mas agora eu não consigo mais Já sei lá Fazer uma surpresa pra ela Já pensou? Finalmente contar pra ela que Eu tenho AIDS É... brincadeira, tá bom? Só sífilis Tudo isso fez eu pensar Que eu devo ficar sozinho mesmo, entendeu? Ah, o clima ficou pesado agora, é? Sim, eu até me mataria Mas como eu disse Eu tô sozinho Então assim Eu mesmo vou ter que comprar meu caixão Mas assim, eu tô falando de ficar sozinho também Porque assim Eu sou arrogante e egoísta Eu tenho essa carinha fofa aqui Mas hoje eu acordei Me olhei no espelho e falei Nossa senhora Sou um deus mesmo, né? Tô com bapho de cachaça Mas sou um deus E é meio estranho Considerando que ontem Antes de dormir Eu me olhei no espelho e falei Nossa, sou um lixo mesmo, né? Mas aqueles lixos que ninguém se importa, sabe? Tipo casca de banana Ninguém se importa em botar casca de banana no lixo Por quê? Porque eu me corto Inclusive esses dois lados Eles são dois lados que ficam sozinhos por si só O arrogante porque ninguém se compara Pra ficar perto de mim O depressivo porque eu não quero incomodar ninguém não Fico no meio dos dois loucos Pensando rapaziada Que tal a gente ir pro psicólogo E o meu lado depressivo fala Não, ele não vai entender a gente O meu lado arrogante fala Ih, ele é meu psicólogo Vai começar a pintar a unha agora também? O que eu quero dizer é que eu voltei a ficar sozinho Só que dessa vez agora eu tô triste Eu tô procurando motivos bons pra eu ver coisas boas E ficar sozinho, né? Isso enquanto tem dois Mania quando a minha cabeça Agora que eu tô percebendo que eu sou meio hipócrita, né? Que eu falei que eu tô sozinho Mas assim, mas tem 40 vozes na minha cabeça Fica fácil ser sozinho, né? Com minhas personalidades fazendo suruba na minha cabeça Assim, espero que isso passe logo Não a parte de ficar sozinho Mas a parte de estar triste, entendeu? Se não passar também Nada que uma vodka com energético não resolve Eu não sei se eu e essa pessoa que eu falei A gente tem chance de tentar de novo, entendeu? Até porque assim, os dois já estão num ponto Já estão na beira de cometer um crime de ódio Também eu tenho que entender que Por causa dessa minha decisão Talvez eu não encontre mais ninguém como ela Eu já pensei esse tipo de coisa Em outras épocas da minha vida Mas dessa vez, sei lá, entendeu? Mas enfim, eu espero que você tenha gostado Das piadinhas mórbidas de hoje Não tem problema em ficar sozinho O problema é estar triste quando você está sozinho Não é... Se masturbe, eu não sei Tchau 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 Tchau